Vi? É de violência. Vamos ver, rapaziada, dar uma olhadinha aqui na Vai, mano, com a itemização do Top 1. Sempre a gente pegando essa itemização aí da rapaziada que tá frenética no game. E dar uma olhada nessa Navori pra alguns bonecos que tá sobressaindo muito, mano. Vamos lançar aqui Trindade Navori pra ela. Então vai ser meio que na pegada do Renga também, uma itemização mais voltada pra dano por segundo, né? O famoso DPS. E é isso, mano. Ela tem muito cancelamento de ataque básico também com a terceira. Então a gente tem que saber explorar muito bem isso pra esse item ser um pouco mais efetivo. A Trindade é uma boa pedida pra Vai por conta do Fulgor, que intensifica ainda mais o socão, o porradão que ela vai dar no cara. E possivelmente essa itemização aqui, ela vai conseguir farmar a Django tranquilamente também. Como toda itemização que dá muito dano, ela vai ter menos alguns status defensivos. Então ela vai ter ali Trindade Navori, que vai conseguir ter uma vidinha curta, um dano massivo, um crítico interessante, uma velocidade legal. Porém, ela não vai ter defesa, né? Então a gente tem que ter cuidado aí onde a gente vai se meter. O foco da itemização da Vai, pô, sei lá, doidão. Não jogo com isso daqui não, mas bora ver. Eu vou começar com a terceira habilidade pra cancelar o ataque básico. Ela tem uma passivinha ali, né, que quebra a armadura do cara. Caraca, vai, quem precisa de uma surra? Pô, tem que terminar de ver arcane, inclusive, né, mano? Não é como se eu não tivesse visto, mas é que a gente tava vendo no Discord com a rapaziada do mal e a gente não terminou, mano. Tá? Mano, o clear dela é bem rápido. Inclusive, é um dos clears mais rápidos que tem, né? Um pouquinho de agarra e esmaga. Agarra e esmaga. Nossa, Zey e Janna aqui, que bot lane insuportável de gankar, tá? Como a gente tá aqui em 1 em 4, eu vou fazer mais um campo. Muito rápido isso aqui, que isso, boneco cheatado, mano, da desgranha. Olha isso aqui, mano. A gente fez 5 campos e chegou no Arongo em 28, mano. Ih, doidão, tu quer vir com o soco? Tu quer vir com o soco? Tu tá no nível 3, doidão. Fez mais rápido que o Kha'Zix, porra. Vem, doidão, vem. Não vai! Meu Deus! Eu vi como se fosse um filho meu se jogando num rio escuro. Não, vou matar esse cara. Vou fazer uma marca aqui. Vai, vai, vai. Pegou meu Arongo, doidão? Tu pegou meu Arongo, doidão? Ai, 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 corre, 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 corre. Chegou o tio dela. E aí, quem precisa... Aí, o doidão? Aí, o doidão? Malphite, pedra neles, pneu? Ah, não, véi. Pariu, mano. Era pra ter dado o que, velho? Eu sabia, mano. Eu sabia. Faltou malícia. Faltou malícia. Faltou malícia. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Caramba, era do mundo. Bom, a gente humilhou a baratinha ali, mano. O Yasuo conseguiu me humilhar também, mas vai tudo ter volta. Pior, me humilhou mais ainda, porque ela tá 2 barra 0 e ela pegou a kill, né? Opa. Kazicão... Tá brincando com o pedra, doidão. Eu não sei se o Kazix se clinou muito mal ou se a gente clinou muito bem. Porque, assim, eu tava nível 4 e é um Kazix e ele tava nível 3 no Aronga, pô. Pô, eu tenho medo desse Malfit agora, tá? Medo não, né? Pena. Só farmando, só farmando. Já, já a gente fecha a trindade, velho. Começa o nosso primeiro Spike aqui. Isso aqui é uma malícia? Isso é uma maracutaia, é? Puto. Que isso aqui? Não sei lá o que aconteceu. Bandeirante. Será que o cara só... Mano, imagina o cara ter ult aqui. Não, assim, só imagina. Imagina. Eu chegava muito, filho. Abrimos um 1.4 ali na frente do Kazix. Cuidado aí, doidão. Vou dar um B, tá? Caraca, que ruim, mano. Eu não consigo carregar minha habilidade, abrir a loja, comprar o item. Vou descobrir agora. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. A gente faz história, tá? A gente faz história, a gente faz história. É, chuta? Não tem, né? Tô chegando. Oh! Ah, flechou, né? Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Pode comprar as 50, 50 que eu garanto. Puxou. Ó, vou virar... Tem que virar nos caras, hein? Entrarei nessa casa e matarei a Janinha. Mano, essa fiora, sempre tendo trabalho, velho. Ai, velho, tu me matou junto contigo, mano. Mano, essa fiora, família. Quem feedou essa fiora aí? Bora, bora. Toma em game, toma em game. Consegui matar a Jana. Flechou. Ih, entraram lá? É, tô sem fiora, pô. Ela deu B? Tô sem mate também. Como eles sabem? Opa! Fala pra vocês, se não fosse o crítico ali, eu não pegava, mano. Caraca, o critão, o critão. A velocidade. Malemolência. Eu não sei se eu tô preparado pra lutar esse daqui, mano. Não sei se eu tô preparado pra lutar esse daqui. Eu tô sem ult, tá ligado? Calma aí, calma aí! Oh! Ai, velho. Sai daí, doidão. Sai daí, doidão. Tá. Bom, o que... O que importa é que a gente tá na frente do... Do Kha'Zix ali, tá? Nosso time tá um pouco afoito. Porém, vamos olhar pro lado positivo. O Arauto não vai ser tão impactante assim na mão deles. Por quê? Porque eles já estão soltando pós 7 minutos. Vou abrir a primeira torre? Vou abrir a primeira torre. Vou levar o mid? Vou levar o mid. Mas eles vão perder o gold da barricada. Então eles não vão pegar tanto gold quanto eles ganhariam normalmente, mano. Bom, vamos só ficar formandinho aqui, fechar nossa navore. Ver o que acontece. Ver a mágica acontecer, né? Eu quero dar um shot de alguém, mano. Será que esse cara desce ali, mano? Pra formar esse mid suculento? Nossa, esse mid tá bonito, hein? Tu desce, não desce? Não vai formar? Não vai, mano. Pô, que aço é esse, mano? Que negano ansioso. Caiu. A baratinha farm, então. Ah, tomo de navore. A gente tá top gold, né? Pô, eu não quero fazer isso aqui, doidão. Pô, mas eu vou fazer, né? Porra, eu não quero fazer esse item aqui, mano. Tati, quem faz static em 2K22, mano? Mas eu vou fazer. Eu vou fazer top 1, pai, mano. Deve pro canuque essa porra, não é possível. Pô, os caras tão levando tudo aí, mano. Eu não vou ficar me matando, não. O cara vai subir frenético aqui. Eu vou dar dois tapas só. O cara vai virar. Se a gente fizer a itemização do Heng aqui, mano Ah, mano, eu vou confiar com os caras aqui, mano Ai, mano, mas eu não consigo, mano Ó, ó, eu tô seguindo a itemização dele, né? Eu tô seguindo a itemização dele, porque tem um Gumi aqui na itemização dele Caralho, o que ele tá... Critão Tá, tô chegando Se ele vir pra cima, porque tem gente Sai, doidão, sai Cara, a gente tá com muito gold, mas tipo assim Eu tô com medo, porque a gente entra e morre, mano Muito risco, eu não sei se a recompensa vale tanto a pena o risco aqui Tem que ter cuidado pra não tomar poke, velho Sabe o item que eu quero fazer agora? BT, mano Quero fazer... É Denta aqui, mano Cadê eles, dragão? Tá selando Tá selando Tá selando Tá selando Tá selando Tá, matamos mais um Deixa eu ver se eu consigo fazer BT com isso aqui Acho que vou fazer BT, mano BT, solare Vambora BT, solare, mano A gente tá com muito gold, cara A gente conseguiu levar T2 ali O foda é que eu morri pra quem? Pra Fiora não, pra Fiora não Pro Kha'Zix Ah, melhor Se fosse pra Fiora já era, mano Ô, que é isso aí, doidão? Beleza Tamo aqui, ó É, a gente precisa de um solar aqui mesmo, velho Pra velocidade de ataque Não tá encaixando tanto, tá ligado? Olha isso Tá Ah, ah, apaga, apaga, apaga Não usa escudo assim Matamos ali, matamos ali Vem cá, vem cá Faça aqui comigo Faça aqui comigo Vou recuperar a vida Tô de BT Vem cá Vem cá Fica comigo É isso, pô É isso Deixa o cara brincar não, pô A gente tem que tá no comando, tá ligado? Que tem que ter medo é ele Não sou eu, pô Que tem que ter medo é ele A gente tá em dois O cara tá em um Os caras tão mortos Vamos ter a malícia aí De agressivar nos caras Tá, vamos dar de solar aqui agora Pô, vou lançar um GA aqui Que tá na build, hein Pô, eu fugi um pouco do protocolo Que eu fiz a BT Mas é que a BT já se pagou nessa play, velho O que a gente já pode perceber aqui Que é uma itemização one shot, né Quem eu pego, eu mato Menos a Fiora Essa aí eu tenho medo Só meti o pé Tá maluco Os caras vieram muito potente, mano O cara vai continuar no top Pode aqui o Kha'Zix Sendo o shadow dela Eu não mato o Kha'Zix aqui Mato? E aí, quem precisa de uma surra? Cala Oxi Ai, velho Essa jana, velho Ele upou a ult, mano Ai, família Ele upou a ult, mano O cara fica invisível pra sempre, mano Nossa, velho Tô triste Terceiro dragão Ele vai pro maluco Pô, eu pensei Tipo assim Calma, calma, calma Boa, boa Batu Kha'Zix Nice Ele vai ter que parar Ele vai ter que parar Não sou maluco Ok, ok, ok Tem que defender até três aqui Tem que defender até três aqui Calma, 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 calma Calma No Switch, espera, time Porra, o West Jogou muito, tá? Eu vou chegar em treze, tá? Ah, velho Já foi Calma, calma, calma Não entei o jogo Não entei o jogo Não entei o jogo Tem game, tem game Três dragões só Não, dois, dois, dois A gente perdeu um Perdeu um Perdeu um Ah, pegamos um Bateu um pouco no bot A gente tem que jogar pra esse top, hein, velho Caralho, mano Olha o dano que a gente tá em Porra Camba Ó Ó Tem que ter cuidado aqui, não Esse cara, ele não tá fazendo Uma forcinha, não, mano O casicão não tá, né? A gente já puxou o midi A fera tá no top Mas se ela não tem TP Ela vai ter que descer Se ela não descer Tá, é nossa, é nossa, é nossa É nossa, é nossa, é nossa Fai, faz Ela não tem TP, ela não tem TP Meu Deus, eu tô nervoso, velho Pô, tem chance real Da gente ganhar o game agora, mano Tem que pegar esse Que a gente ganha o jogo, família Oitocentos, 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 oitocentos Não vou lutar com vocês Perdão Eu não quero perder aquela T3 Perdi Pô, mas a gente vai pegar uma T3 deles agora Tô com muito gold, mano Agora eu não tenho medo de nada, pô Tenho GA Via de violência Ó, amigão Eu não sei se tu tá escutando minha live Mas eu falei que eu não tenho medo de nada Pô, presta atenção Ó Ih Pô, peraí, rapaziada Assim não, assim também não Pô, a gente tá aqui com a conta do cavaleiro 20 minutos Vai brincando aí, pô Eu vou focar o nexus, mano Eu vou focar o nexus, mano Que isso? Pô, ganhamos de vai crítico, pô Simplesmente a itemização do top 1 Itemização do momento Quem criticou, entendeu? Criticou Enfim, mano Cara, itemização interessante Porém, muito forte quando você tá na frente O que de certa forma Se tu entrar no momento errado Tu é muito penalizado Eu fiquei muito mais confortável Quando eu fechei o GA Lá no meu quinto item Se tu... Se eu tivesse atrás nesse game, mano Ficaria muito complicado Mas Eu posso dizer que Eu só ganhei esse jogo Se pá por conta dessa build Porque eu consegui farmar muito Eu setei muito bem a side E levei torre muito rápido, né? Porque eu tô de demolir também Então De 0 a 10 Eu acho que, pô Um 7 Um 7 aí Pra essa itemização Interessante Itemização de maluco Possivelmente é bom Se tu for muito bom de vai De jogar com isso daqui Mas eu gosto muito Da itemização off-tank dela Porque parece que É muito mais tranquilo de jogar, tá? Mas é isso, mano Se você curtiu essa build Vai fazer, não vai fazer Deixa nos comentários Vou dar uma olhada Deixa o like nesse vídeo Se você gostou Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber as notificações E ficar por dentro De tudo aí Sobre a atualização Que isso aí A gente tá sempre trazendo no canal Fechou? Um beijo no coração Até o próximo vídeo Falou!